O Conselho Regional de Medicina de Goiás pediu o fechamento do Hospital Getúlio Vargas na cidade de Aragarças. Infelizmente, Aragarças, por ser uma cidade longe da capital, as pessoas tratam com maior desprezo e desconsideração. No entanto, topou um prefeito que exige respeito ao município, a assistência médica que nós oferecemos. O Conselho Regional de Medicina, uma entidade da maior importância nacional, através da sua delegacia de Goiânia, do seu do Conselho Goiano, mandou simplesmente fechar o hospital, sem ver quantos pacientes tem adentro, sem ver quantas cirurgias tem programada, sem ver quantos pacientes estão internados no nosso hospital de campanha, que é um dos mais eficientes para o tratamento do Covid em Goiás. Simplesmente mandou pregar uma taja fechando. Eu arrasguei a taja, mandei que todos os médicos continuassem atendendo e mandei que acertasse juridicamente com o Conselho Goiânia. É preciso que haja respeito ao tratamento da saúde que Aragarças oferece. É o mais completo de toda a região do Centro-Oeste de Goiás. Nós temos o maior hospital da região, 26 médicos trabalhando, 7 postos de saúde, todos equipados, com medicamento, com dentista, com tudo. Eu não aceito uma entidade fiscalizadora porque não deu conta de fiscalizar os seus profissionais, vem agora condenar um hospital da importância daquele. O prefeito não aceita isso, o Conselho que se acerte com seus filiados e não com a prefeitura. Veja bem a situação. O que nos interessa é tratar da saúde e não cumprir delicadezas burocráticas do Conselho Regional. Nós não aceitamos essa punição para o hospital porque o hospital não tem nada a ver com a deficiência da fiscalização do Conselho. Nós vamos manter aberto, manter o tratamento e para demonstrar consideração com a entidade, nós acionamos o nosso setor jurídico, a nossa procuradoria, a doutora Fátima aqui, o advogado que nos assiste em Goiânia, para tomar as providências jurídicas necessárias, mas com o hospital devidamente aberto, atendendo todos que estão lá dentro e todos que dependerem, sem observar a taja de fechado que botaram na porta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto